Santa Casa e Você, apoio Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional Pasteur, medicina diagnóstica APO, assistência personalizada odontológica Plano de Saúde Santa Casa, melhor atendimento em plano de saúde Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia Multimagem, diagnóstico por imagem E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular A CIDADE NO BRASIL Pasteur, medicina diagnóstica O primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos O Pasteur, medicina diagnóstica, possui uma unidade de imagem Que oferece exames de ressonância magnética Tomografia computadorizada E o primeiro PET-CT da Baixada Santista Disponibilizamos serviços de coleta móvel Medicina ocupacional E o serviço exclusivo de drive-thru coleta Distribuídas em Santos, São Vicente, Pré-Grande, Cubatão e Guarujá Pasteur, mais completo ainda Boa noite telespectadores, está no ar mais um Santa Casa e Você Informação com Saúde na sua TV Hoje nós vamos falar sobre um problema Ou vários problemas Que acometem milhões de pessoas Milhões de brasileiros Os problemas, as doenças Que entram pela boca E quem cuida dessa saúde bucal É o dentista O cirurgião dentista Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios O chefe do setor de odontologia Da Santa Casa de Santos Doutor Cláudio Mussi Boa noite doutor Boa noite Guto Muito obrigado pelo convite Para dar essa oportunidade Para a gente esplanar Algumas coisas referentes à odontologia Eu que agradeço a sua presença Doutor Cláudio A Santa Casa possui um setor de odontologia Eu queria que o senhor explicasse como funciona Quais as pessoas que tem direito a fazer A usar esse serviço no hospital Veja bem, a odontologia hoje Ela está tomando uma proporção muito grande No sentido da odontologia hospitalar Muitas pessoas hoje não tem noção ainda Do que é a odontologia hospitalar Tanto é que é uma nova especialidade da odontologia agora E dentro do hospital, que são poucos os hospitais Por exemplo, em Santos Que existe essa odontologia hospitalar Eles confundem muito a odontologia hospitalar Com a cirurgia bucomaxilofacial A parte da odontologia hospitalar Vê essa parte também Mas nós estamos dando muita atenção A pacientes internados Que são encaminhados para nós Do serviço de odontologia Com problemas sistêmicos São problemas oncológicos Problemas cardíacos E dentre esses A gente pode falar o seguinte Da importância que é O cirurgião dentista dentro do hospital Para que traga a tranquilidade Para um procedimento Que a gente tem que ver a saúde Como um todo Não como uma única especialidade Então o paciente Ele tem que ser visto por nós Da odontologia Por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia cardíaca Ele tem que se passar Pelo serviço de odontologia Para fazer avaliação Porque ele pode ter diversos problemas Odontológicos Que possam trazer problemas Durante essa cirurgia Ou posterior Por exemplo, um paciente Que tem uma infecção Na cavidade bucal Se ele for fazer Uma cárie Uma cárie Uma infecção gengival principalmente Uma raiz residual de um dente Ou uma outra infecção Obsesso dentário Qualquer um desses procedimentos Desses diagnósticos Que nós fizermos Dentro da cavidade bucal É muito importante Por quê? Se essa pessoa for fazer uma cirurgia Vamos supor De uma válvula cardíaca Isso pode trazer um problema Para essa pessoa Esse problema bucal Bucal Interfere na questão Na questão da cirurgia cardíaca E também, por exemplo Ele pode ter uma endocardite bacteriana Que é uma inflamação No endocárdio Proveniente do quê? De um foco bucal Então, tudo isso Ele passando Nós fazemos A avaliação desse paciente Entramos com uma medicação Pré-cirúrgico-odontológica No caso, uma antibiótico-terapia Que são os antibióticos Que a gente faz Para esse paciente Para prevenir qualquer tipo De intercorrência De intercorrência Desse paciente E mesmo pelo procedimento Odontológico Uma cobertura Geralmente, essas pessoas Que são hipertensas Diabéticas A gente sempre aconselha A fazer Uma avaliação Para ser dado Um tratamento De antibiótico-terapia Antes de qualquer procedimento Odontológico Que a gente vai fazer Na cavidade Então, antes de fazer Qualquer tipo de procedimento Tem que sentar Na cadeira do dentista E passar por uma avaliação É muito importante Porque essa avaliação Ela vai dar um estado Geral bucal Para que ele Para o médico E para o paciente Então, caso ele tenha Uma infecção Que a gente vai Através do tratamento Dos procedimentos Que a gente vai fazer Nesse paciente Ele vai entrar Numa cirurgia Tranquilo A probabilidade De ele ter Uma complicação Devido a parte De saúde bucal É muito pequena Agora, se ele entrar Com raízes residuais Restos dentários Uma infecção Na cavidade bucal Por um simples Agravamento De um uso De uma prótese Inadequada Tudo isso Vai trazer um problema Para ele Que pode agravar Nesse período Da cirurgia E eventualmente Um problema mal curado Pode levar A uma situação Na cirurgia Ou no pós-cirúrgico Essa pessoa pode até morrer Pode A endocardite bacteriana Por exemplo E mesmo nesse problema De uma válvulopatia Que vai se fazer Uma cirurgia também Pode haver uma infecção E isso pode trazer Um problema pós-cirúrgico Para o paciente Então eles pedem Então eles pedem Essa avaliação E hoje Dentro da Santa Casa A gente pode dizer Que existe uma integração Muito grande Mesmo entre a parte Cardiológica A parte pediátrica Em todas as especialidades Mais comumente Pedem A nefrologia A parte de trauma A cardiologia A parte de cirurgia plástica A parte de oncologia E radioterapia Também é muito importante Isso E endócrino também Ou seja Se não tiver o crivo positivo Lá do dentista Não faz a cirurgia Importante essa informação Que o senhor traz Para a gente, doutor É Ela passa a ser Uma coisa de rotina Para nós Que estamos no hospital Porque ela traz Uma tranquilidade a mais Para esse paciente Por exemplo Tem pessoas diabéticas Que às vezes vão Com a glicemia muito alta E a gente às vezes fala Olha O senhor não pode fazer Uma exodontia Uma cirurgia dentária Com essa glicemia E eles não aceitam muito Por falta de informação E isso O que a diabetes Tem a ver com Tratar do dente Tratar do dente E às vezes eles não sabem Que precisa do que Que precisa De um problema De antibiótico Para dar Para ter A compensação Para que não haja Uma infecção E ao mesmo tempo Essa glicemia dele Tem que ser baixada Através do médico Por exemplo A gente faz um procedimento Um protocolo nosso Dentro do serviço De odontologia Que se chegar um paciente Com uma glicemia Muito alta A gente pede Para ir no endócrino No dia Da cirurgia dela Apesar de todos Esses cuidados Anteriores Nós pedimos O exame destro Que é aquele exame Para fazer Para avaliar Quanto está a glicemia Se ela estiver Perto de 190 200 A gente tem Algumas restrições Porque geralmente Essas pessoas Podem ter algum problema Cardiovascular Também Então isso traz Algum problema Uma somatória Tudo que pode ser feito Por exemplo Na coagulação Desse paciente Se ele for diabético Pode trazer um problema Ele está mais propenso A uma hemorragia Isso Justamente Para estancar Essa hemorragia Nesse caso Do diabético É mais complicado É bem mais complicado E no caso Por exemplo Se ele fizer Uma cirurgia E ele não tiver Essa proteção De antibiótico Não tiver Ter sido feito Um pré-cirúrgico Para ele Antes O que que acontece A gente Vai trazer um problema Para esse paciente E muita gente Às vezes Pensa que É má vontade Da gente Que a gente Não está querendo fazer Eu preciso fazer Essa cirurgia Mas o meu dentista Não deixa Não deixa Ele quer fazer Quando tiver compensado Não é A gente faz Para o cuidado A gente O paciente Ele precisa entender Que tanto O médico Como o dentista Todas O pessoal Da equipe De um hospital Mesmo em consultórios Particulares A gente quer o melhor Para aquele paciente Então a gente Preserva a saúde dele E para preservar A gente tem que tomar Alguns cuidados Perfeito Dr. Claudio Nós vamos ter que fazer Um rápido intervalo Santa Casa e você Volta em instantes Unilaser Um centro de referência Único Que concentrando Recursos tecnológicos E a capacitação técnica De seus médicos Pode diagnosticar E tratar as doenças Da visão Aplicando uma Oftalmologia de ponta Com reconhecimento Nacional e internacional Unilaser Unidade oftalmológica De laser Pasteur Medicina diagnóstica O primeiro e mais Tradicional laboratório Da cidade de Santos O Pasteur Medicina Diagnóstica Possui uma unidade De imagem Que oferece exames De ressonância magnética Tomografia computadorizada E o primeiro PET-CT da Baixada Santista Disponibilizamos Serviços de coleta móvel Medicina ocupacional E um serviço Exclusivo De drive-thru Coleta Distribuídas Em Santos São Vicente Pré-Grande de Cubatão Em Guarujá Pasteur Mais completo ainda APO Planos Odontológicos Empresariais Há 15 anos Cuidando da saúde bucal De seus funcionários Com mais de 200 dentistas Credenciados E cobertura Em todo o território Nacional Central de atendimento Exclusiva Planos extensivos A família Controle de qualidade Permanente E liberação online De vários procedimentos Passa com as grandes Empresas da região E contrate o plano De saúde empresarial Da APO Atendemos empresas A partir de três funcionários Em Santos Ligue 2104-4000 Ou acesse Apoodonto.com.br Com o objetivo De atender Cada vez melhor O plano de saúde Santa Casa Oferece a você E a sua família Uma ampla rede De atendimento Em Santos São Vicente Praia Grande Praia Grande O Batão E Guarujá Além de contar Com a melhor equipe médica E multiprofissional Do litoral paulista Plano de saúde Santa Casa de Santos O melhor atendimento Em plano de saúde 3226-6200 3226-6200 A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. Saúdecriança.org.br Conheça. Ajude. Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos o chefe do setor de odontologia da Santa Casa, o doutor Cláudio Mussi. Doutor Cláudio, no primeiro bloco a gente falou a respeito da importância do cirurgião dentista na equipe médica, nas questões de cirurgias, a importância de se ter uma avaliação do dentista para que a cirurgia corra sem nenhuma intercorrência. A Santa Casa oferece outras orientações, outros exames em relação a outras doenças, o senhor está me explicando, no setor de oncologia. Eu queria que o senhor explicasse esse serviço. Por exemplo, no setor de oncologia, quando um paciente vai fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, a oncologia encaminha para o serviço de odontologia para nós fazermos uma avaliação para ver se existe algum problema dentário. O que seriam esses problemas dentários? Raízes, dentes cariados, dentes com problemas periodontais, porque tudo isso, através da aplicação da radioterapia e da quimioterapia, isso pode trazer um problema mais sério. E no momento que você começa a radioterapia e a quimioterapia, você praticamente interrompe o tratamento odontológico. Por quê? Porque senão você pode provocar uma osteoradionecrose, ou seja, aquele osso que envolve o dente, ele pode começar, vamos dizer assim, vulgarmente, que ele pode começar a esfarelar, ele pode trazer um problema que venha a ser mais grave do que se a pessoa tivesse feito o tratamento. Então, se essa pessoa passa pelo dentista, são feitos, vamos dizer assim, a profilaxia bucal, que seria uma remoção de todos esses fatores iatrogênicos, esses fatores inflamatórios da cavidade bucal, quando uma gingiva sangra, ela quer dizer que existe algum problema dentro da cavidade bucal. Importante o senhor se tocar nesse assunto, porque muita gente não dá importância devida a esse pequeno grande detalhe. Eu queria que o senhor se aprofundasse nisso, por favor. Isso, por exemplo, a gingiva sangrou, eu vou dizer assim como seria uma pessoa quando tem uma febre. O que está dizendo a febre? Ela não está dando um alerta para nós que existe o quê? Existe um problema maior dentro do organismo, porque senão não teria aquela febre. A febre não é normal. Nós temos uma temperatura normal. Se a gingiva está sangrando, a não ser que você tenha usado uma escova erroneamente, uma coisa que a gente não aconselha é o uso do palito, outra, o fio dental e a escova são os melhores amigos da cavidade bucal. Se você usar a escova, usar o fio dental, você vai ter o quê? Uma melhora na sua saúde bucal de 70% a 80% se não for mais. Então hoje a gente precisa tomar muito cuidado com um sangramento gengival. Aftas que não cicatrizam depois de seis, cinco, seis dias. Manchas na cavidade bucal, tudo isso... A alteração na... Na coloração. Na coloração, na questão da língua, a textura da língua. A língua também é... É muito importante. Deve se escovar a língua, né, doutor? Deve se escovar. Hoje você vê as escovas, ela tem no dorso da escova, ela tem uma parte que é ondulada para fazer essa higiene. Não precisa fazer com força. É uma higienização simples, mas rotineira. E evita-se 80%, 70% de problemas bucais. Falando de prevenção, se o brasileiro, na sua maioria, fizesse o que o senhor está recomendando aqui, não teríamos tantos brasileiros desdentados, né? Não. Haja visto que, por exemplo, essa nova geração, nós, o que acontece? A dentição deles é maravilhosa. É fantástica. É fantástica, dá inveja. Você olha, a gente diz, é uma coisa que todos os dentes parecem que são pérolas. E, de fato, é. Você nota que eles cuidaram, que hoje existem, por exemplo, tratamentos preventivos, que o paciente faz, mesmo antes, vamos dizer assim, do nascimento daquela criança. Mas, é o que eu sempre digo, quando a mãe está sendo uma gestante e ela já deve ter alguns cuidados de prevenção, por exemplo, álcool, cigarro, ingestão de carboidratos, tudo isso que são os açúcares, também, refrigerante, tudo isso vai influenciar na formação do bebê. Na formação da dentição do bebê. Da dentição daquele bebê. Muita gente também, aposto que não sabia dessa importante informação. Às vezes, às vezes, eles não têm a importância do que é a cavidade bucal. Eles ainda tratam o dentista culturalmente. Isso, infelizmente, agora mudou muito. Que dente é cárie. E o dentista não vê só isso. Ele vê o conjunto do sistema bucal, da cavidade bucal. Uma coisa muito importante também. Pessoas, as mulheres gestantes, se elas têm um problema periodontal muito grave, isso foi comprovado através de estudos, que quando existe uma periodontite, que é uma infecção maior na cavidade bucal da gengiva, pode haver um parto prematuro. Isso pode induzir ao parto prematuro. Então, existem estudos hoje, em outras especialidades, como cardiologia, que problemas periodontais trazem muitos problemas para a cavidade bucal. Para você ter uma ideia, um cuidado dentro de uma UTI, com um profissional odontológico, quando a gente é chamado para uma intervenção. A diminuição desse paciente que está na UTI pode diminuir até 40% com uma profilaxia bucal feita pelo dentista e a sua auxiliar. Ou seja, mesmo estando internado numa UTI, é necessário uma higienização bucal. A gente sempre orienta, no caso, as enfermeiras, para a gente fazer essa higienização. Às vezes, nós, do serviço de odontologia, vamos e fazemos essa higienização com cloroxidine, com outros produtos bucais, que a gente faz isso para quê? Para que não haja proliferação das bactérias, porque a cavidade bucal, infelizmente, tem muita bactéria. E a bactéria da cavidade bucal pode contaminar o resto do corpo, digamos assim, bem simples para o nosso telespectador entender, e ele, por conta de uma bactéria bucal, tem um problema... Pode, ele pode ter até um problema reumatológico. Ele pode ter um problema pulmonar, porque essas bactérias ele está ingerindo. Vai dizer, poxa, então o centro de tudo é a odontologia. Não, ela é um complemento. Ela é um complemento aonde, que se na cavidade bucal você não tiver infecção, você não tiver todos esses problemas de infecções, o que vai acontecer? O período de internação desse paciente, a nível hospitalar, vai diminuir bem. Agora, o senhor falou de gestante, vou fazer uma pergunta aqui de um milhão de reais. Uma gestante que tenha o dente do siso, ela deve extrair esse dente do siso ou ela deve ficar com esse dente do siso? Veja bem. Em tese, sempre em tese. Sempre em tese, vamos dizer assim. Eu sempre recomendo que a gente tenha um bom senso. Às vezes dizem que uma gestante não pode fazer radiografia. É o que eu pergunto. Se uma gestante tiver uma fratura na perna, ela não vai ficar os nove meses com a perna quebrada. Ela tem a proteção com os aventais de chubo. A mesma coisa no consultório odontológico. Então, eu sempre digo que durante a gestação, as pacientes têm que fazer estritamente o necessário, o acompanhamento. Caso seja necessária uma extração, nós temos que avaliar bem. Como essa pessoa está fisicamente, como é que ela está sistêmica, tudo para ver a parte dela cardiovascular, eu não aconselharia a fazer. Esperou tanto tempo, vamos contornar a situação, fazer tratamentos paliativos até após a gestação. Porque senão, às vezes, pode complicar. E o desconforto dessa paciente na cadeira, do sexto mês em diante, é desagradável. Ela já está, que ela não tem posição na cadeira. Então, uma cirurgia de um siso, às vezes, é o que eu sempre digo quando pergunto. Quanto tempo demora uma cirurgia de siso? Eu falo de cinco minutos a cinco horas. Exatamente. Não tem tempo. Não é uma ciência exata. Não tem uma ciência exata. Não tem. Então, é uma cirurgia que a gente tem que ter precauções, cuidados, para que não existam intercorrências futuras. Eu fiz essa pergunta justamente de propósito, por quê? Isso deve ser uma lição para as pessoas, antes de engravidar, antes de planejar a gravidez, como é que está a minha boca? A gente volta no começo do programa. A prevenção. A prevenção. Antes da cirurgia e antes também do parto, é importante que a gestante ou que a futura mamãe passe pelo dentista, vai se fazer uma panorâmica, como vocês gostam de pedir, para se ter uma base, uma visão geral daquela boca, saber se há necessidade de alguma intervenção urgente ou, olha, doutor, estou pensando em engravidar. Eu acho que é um... Isso deveria ser obrigatório para que se fizesse isso, da mesma forma que se faz um planejamento, eu acho que isso deveria estar nesse planejamento familiar. O pré-natal bucal. No pré-natal, que a pessoa fizesse um exame bucal. Por quê? Às vezes, pequenas coisas podem interferir, como nós falamos desse problema periodontal. Pode interferir. Vamos supor que ela tenha uma... Durante essa gestação, ela precise fazer a remoção de um dente. Ela não poderia evitar se ela tivesse feito um exame. Quebrou. Aí já é uma outra coisa. Então, pode ir no dentista, pode ir durante a gestação toda, ela pode frequentar o dentista. Sempre em contato o dentista com o médico dela. Por quê? Existem pessoas que têm algum problema e então a gente tem que seguir a orientação médica. ou medicação. Existe a paciente que pode ser diabética, ser uma gestante, uma gestante hipertensa. Então, isso é comum acontecer. Então, a gente precisa tomar certos cuidados. E a antibiótico-terapia para essa gestante. E outra coisa, qualquer paciente, não tomar medicação sem a orientação de um dentista ou de um médico. Porque isso pode mascarar o quadro. Quando a pessoa vai ao dentista, a gente fica sem noção o que fazer. Aliado a esse seu grande ensinamento, eu até completo, vamos usar mais escova de dente, fio dental e pasta de dente. Essencial. Seria essencial. E visitar mais vezes o dentista. Isso seria o essencial que visitassem sempre os dentistas, pelo menos de seis em seis meses. É melhor você ouvir o dentista falar, olha, você não tem nada e você só vai fazer escovação ou fazer uma profilaxia, uma higienização bucal, do que você falar, olha, você vai ter que remover um dente, você vai ter que fazer uma prótese, vai ter que fazer um implante. Tudo isso chama-se, hoje em dia, prevenção. Doutor Cláudio Mussi, muito obrigado. Nosso sorriso é o nosso cartão de visita. Santa Casa e você fica por aqui. Doutor Cláudio Mussi voltará, porque esse tema é muito interessante. A gente volta na semana que vem. Santa Casa e você. Apoio APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva. Planos extensivos à família. Controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Passa com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de três funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Plano de Saúde Santa Casa de Santos.